Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Mônica Sara Rodrigues, taróloga, e eu estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre o mês de abril. Um mês delicado para quem tem problemas ligados a parte alérgica. Então, que levem os seus tratamentos a sérios, porque é um período que pode trazer bastante desconforto para quem lida com problemas de bronquite, sinusite, rinite, enfim. É um período bem delicado para quem sofre com esses males. Eu também sofro, então eu te entendo perfeitamente. Então, nós estamos num período bom para dar andamento a projetos, a ideias que a gente tem há algum tempo no papel e que precisam se tornar realidade. Então, nós estamos aí num período para você ver o seu trabalho reconhecido e para você poder mostrar o seu valor, a sua criatividade. As cartas mostram também que nós vamos passar em um período um pouco delicado para relacionamentos. Não só relacionamento assim, ligado a romances, amores, namoro, noivado, casamento, enfim. Mas relacionamentos também na parte comercial e até mesmo em família. É um período onde as pessoas vão estar com uma tendência a tentar impor as suas ideias. Eu tenho razão, você não tem. Então, o que eu recomendo? Ouça mais, tente analisar mais, respeitar mais aquilo que as pessoas desejam e tente chegar a uma comunhão de ideias. Juntos, pensamos bem melhor. Nós podemos nos fortalecer se houver a união. Então, a minha dica para esse período é que você seja mais tolerante, que você seja mais paciente, principalmente que pense muito antes de dizer as coisas. Um período onde a gente pode ter também aquilo que falou distorcido de alguma forma. Então, escolha bem as palavras, escolha bem o dia de conversar e o momento certo. Coloque as suas ideias, o seu ponto de vista sim, mas cuidado para não passar por cima do que outras pessoas também pensam. Então, é isso. Fica aí a minha dica para vocês. Um ótimo mês de abril e que Deus abençoe a todos.